Quem é você e qual é a sua marca? Meu nome é Laura e minha marca é Street Clothes. E onde você é, Laura? Eu sou daqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul. E como você me conheceu? Eu acho que foi pelo Instagram. Com a função de ficar procurando fornecedor, coisas assim de relação a private labels e tudo mais, eu acho que passou um patrocínio teu e eu comecei a acompanhar. Quando você começou sua marca, Laura? Eu comecei em 2020. 2020, no ápice da pandemia, na verdade. A gente era uma revenda e na revenda começou a ficar muito sem graça. A gente montou toda a marca, montou o nome da marca, o conceito da marca, mas para a revenda, que era a ideia de ter uma renda extra. Aí acabou que no meio do caminho, mais ou menos, começou a ficar chata aquela logística, tipo o cliente vem, eu quero a calça tal, eu não tenho a calça, peço para o fornecedor, dois dias ele está comigo a calça e eu já entrego para o cliente. Começou a ficar uma coisa muito monótona. E eu sou muito acelerada para certas coisas, mas eu preciso de um desafio, eu preciso de uma coisinha um pouco além. Eu sempre procuro alguma coisa além. E aí eu pensei, pô, a gente tem um nome, um conceito tão bacana, por que não transformar isso em roupa própria? Eu sou arquiteta. E a minha vida inteira, eu fui envolvida com esporte. Desde pequena, eu comecei com 5, 6 anos de natação, fui com natação até os 20 e tantos anos, e aí eu troquei para musculação, coisas assim. Antes de eu saber que eu ia ser arquiteta, eu já fazia alguma coisa de atividade física. E quando eu resolvi fazer vestibular, aquela coisa toda, eu comecei para a arquitetura, até pensei na educação física. Mas eu pensei, não quero transformar meu lazer na minha obrigação, naquela coisa que eu tenho que estar lá fazendo aquilo. Aí acabou que eu resolvia puxar, de alguma forma, essa parte mais fitness para o meu cotidiano, de uma forma que me gerasse alguma renda. Eu comecei essa função toda para ter uma renda extra, só vender roupas. Só vender roupas, assim, para próximos, naquelas horas vagas, para unir o último agradável. E acabou que virou, assim, um pouquinho, a ordem das coisas se transformou um pouquinho. Hoje em dia, eu quero realmente viver da marca e deixar a arquitetura como a renda extra. Legal. E hoje tu trabalha com arquitetura, então? Hoje em dia, eu sou arquiteta e corretora. Quando que você entrou no VDM, Laura? Você lembra? Em junho ou julho de 2021? 21. 21. Então demorou um pouco entre tu começar a marca e entrar no VDM. Sim, sim. Quando eu entrei no VDM, a gente fez a virada de chave para a marca própria. Começamos a movimentação em janeiro de 2021. Até então, a gente era revenda, só revenda. E depois que tu entrou no VDM, o que mudou na tua marca? A facilidade. Por exemplo, no VDM, a lista de fornecedor me ajudou bastante no início, muito. questão de ficha técnica, porque é aquela coisa que tu fala, que tu aprendeu gastando. Até hoje, a gente ainda está gastando um pouquinho, porque eu invento muita coisa diferente. Mas a economia de tempo para o fornecedor. Já aconteceu antes do VDM, por exemplo, de eu ter uma coisa na cabeça, só para não saber transformar aquilo no computador. Eu tenho uma facilidade muito grande, uma facilitadora, que é a arquitetura. Eu sei mexer em programas de Core ou CAD, e era o que eu ia me virando. Só que eu não imaginava como é que se fazia uma ficha técnica. O que eu precisava botar? O que o fornecedor precisava saber? Porque ali, eu vou estar me responsabilizando 100% pela cagada que for feita. Sem a ficha técnica, fica a culpa de quem? Também no VDM, eu estou te respondendo ainda, em relação a preço de entrada, preço de mercado, tipo, não começar a marca com valor de... Vamos começar mais barato para conquistar o cliente. Não. A gente já chegou com a marca tal, porque o valor está posicionando em determinada forma. E assim, está sendo um aprendizado muito grande, muito grande em relação a tudo. Tudo que eu não tinha nem noção, na real. E agora, eu quero perguntar para ti o que fez tu tomar a decisão de investir no VDM, que para muitas pessoas é fácil, para muitas pessoas é um pouco mais difícil. Mas o que virou a chave? Pô, eu preciso investir no VDM? Eu assisti as lives que tu fazia, o teu conteúdo, tipo, um conteúdo gratuito, com o valor que tem, eu ficava pensando, realmente, o que tem nesse curso que eu preciso dele? E realmente tem uma infinidade de coisas, de dicas, formas de fazer, dá uma cabeça. Em vários sentidos, em vários aspectos, em vários módulos. Agora, a pergunta que não quer calar, eu gosto de saber números, valores, quanto está vendendo, quanto que você vendeu nos últimos 12 meses? Eu sei que desde o início que a gente começou a vender forte, foi mais de 70 mil reais. E a sensação de ver as pessoas usando a marca, como que é? É maravilhosa, é muito legal. As pessoas chegam na academia de look inteiro ou vestem e se encontram na rua, nos mandam foto, aí é muito legal. Eu fico assim. E agora, com relação a quem está pensando em entrar no VDM, o que tu fala para essa galera que quer abrir uma marca e está pensando em entrar no VDM? Ou que já tem uma marca e está em dúvida se entra no VDM ou não? Que vai economizar muito tempo e dinheiro. Vai, com certeza vai. O nosso maior problema desde o início até o VDM é em relação a, precificação, era o principal problema, dois, em relação ao fornecedor. Porque tu, ir no private label é muito mais fácil, realmente é muito mais fácil. Eu tenho já uma cabeça um pouquinho mais aguçada, eu gosto de vestir as roupas que a gente vende tecnicamente eu desenho porque eu não consigo encontrar na rua. Então, essa é a minha dificuldade maior, assim, elas são isso. Mas no VDM eu descobri fornecedor em relação a moldes, tipo, uma linha de fabricação de pele, de tecidos, as etiquetas que dão todo o, o, como é que se fala? O retoque da roupa, aquela etiquetinha do clipe e tudo mais. Isso aí, todas essas manhas, essas questões de agregar valor na peça, eu aprendi no VDM. Por que que tu recomenda o VDM? Porque com o VDM eu economizei muito dinheiro. Legal. Foi bem legal esse papo, mas agora eu vou te dar uns insights aqui. Eu olhei teu Instagram agora, acabei de olhar.